Oi galeris! No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre ajustes, consertos e transformações de peças. Há algum tempo atrás, se você me segue no Instagram há um pouco mais de três meses, você provavelmente me ouviu falar sobre levar as peças para a costureira. Durante anos na minha vida eu trouxe peças para casa e pensei sobre fazer algum tipo de alteração, algum tipo de ajuste e eu sempre procrastinava. E eu tenho certeza que se não é você que tem uma sacolinha de peças que você quer mandar para a costureira, você com certeza conhece alguém que tem essa sacolinha. Em meio à pandemia eu comprei essa camisa que eu estou usando, é uma camisa masculina de uma marca aqui de Brasília, marca Danice. Eu comprei essa camisa por R$30,00. Na loja ela custa ali quase R$300,00. É uma camisa de viscose, sempre tem super estampas e tal, e é por isso que eu me identifico tanto com essa marca. Eu decidi buscar num brechão online, no caso o Enjoei, achei essa camisa nessa estampa e assim, fiquei apaixonada. Daí eu pensei, essa camisa é o tamanho que eu costumo comprar nessa marca, então eu vou usar ela para testar um ajuste que eu gostaria de fazer nas outras camisas que eu tenho dessa marca. Que era o quê? Tirar a manga. Ela era uma camisa de manga curta e eu queria fazer esse acabamento de tirar a manga, porque eu transpiro demais, eu priorizo muito o meu conforto térmico dentro de uma peça. Essa camisa, por ser de viscose, é um tecido respirável, é um tecido que pra mim é confortável, mas realmente a manga me fazia transpirar cada vez mais. Quando essa camisa chegou na minha casa, o site dizia que ela era PP, mas ela chegou tamanho P aqui em casa. Então quando ela chegou aqui em casa, eu passei um steamer, eu não ia colocar pra lavar porque eu já queria mandar ajustar logo, passei um steamer, experimentei, E aí eu resolvi, já que eu precisava sair de casa nesse mesmo dia, eu resolvi já sair vestindo essa camisa pra poder levar na costureira. Quando eu cheguei lá, eu expliquei que eu queria a camisa um pouco mais ajustada e também queria tirar a manga. Ela me cobrou super baratinho, se você for pensar que você vai ajustar essa peça pra ela realmente vestir o seu corpo como uma luva, se adequar às suas necessidades, eu acho que qualquer tipo de ajuste vale a pena. Também era esse o fato que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal. Na verdade, eu já tinha várias peças que eu era apaixonada, que precisavam de micro alterações e ajustes pra eu usar cada vez mais. Comecei testando o acabamento do armarinho aqui perto da minha casa, com essa peça que eu paguei mais barato e que eu não ia me chatear caso não ficasse do jeito que eu queria. Ao deixar essa peça lá, ela me disse que poderia me entregar no dia seguinte. E aí eu fiquei assustada, porque eu falei, gente, mas vocês não costumam, né, não leva geralmente uma semana e tal pra entregarem? E elas me disseram que, por causa da pandemia, elas estavam tendo cada vez menos clientes. E eu comecei a ficar preocupada, comecei a realmente pensar em pra quem eu tô dando o meu dinheiro. Se pra grandes marcas que, em meio à pandemia, vão ter poucos prejuízos, ou, por exemplo, o comércio local aqui de onde eu moro, que poderia arriscar fechar o negócio por falta de clientela. Então, ao voltar pra casa, eu separei várias outras peças que eu também não tinha tanto apego, mas que, com certeza, eu queria ajustar já há algum tempo pra eu poder tirar mais proveito delas. Então, eu separei top de academia que tava com a alça descosturada, camisetas que já eram largas e eu queria realmente ajustar, partes de baixo que precisavam ajustar a cintura, esse tipo de coisa. Acabamentos menores também, pra eu ter uma noção de como essas costureiras trabalham. A gente tem a mania de achar que costureira é muito caro e tudo mais, mas se você for fazer você, eu tenho certeza que você não vai chegar nem perto do acabamento da costureira. Antigamente, quando eu precisava levar na costureira, era sempre aquele drama, ai, vai ser caro demais, vai demorar muito, mas, gente, sempre acaba valendo a pena. Porque uma peça, quando ela foi ajustada pra caber nas suas medidas, faz você tirar muito mais proveito, usar com muito mais frequência e fazer realmente o seu dinheiro valer a pena. Sem contar que você faz o dinheiro circular no comércio local, ajuda um pequeno negócio e faz a moda, de certa forma, ser um pouco mais sustentável. Lá no Instagram eu mostrei pra vocês as peças que eu tava levando, depois de um tempo eu mostrava como elas ficaram, e eu queria falar muito sobre essa camisa em especial. Ela era tamanho P, eu visto PP nessa marca justamente porque é uma marca masculina, então eu prefiro comprar o menor tamanho que tem. E mesmo a marca PP, ela fica levemente grande. O lance é que viscose, que é o material dessa camisa, é um material que depois de lavar pode encolher até 3cm. Então as camisas PP que eu comprei, depois de lavar, elas ficaram um pouco mais sequinhas, elas não ficaram completamente apertadas nem nada, mas elas ficaram menos largas. Essa camisa, quando eu comprei, eu acreditava que ela já tinha sido usada e que ela já tinha sido lavada. Por isso, quando ela chegou aqui em casa, eu não botei pra lavar, eu apenas higienizei com o steamer. A minha surpresa é que depois de buscar na costureira, eu botei pra lavar, por causa da pandemia e tudo mais, e depois que ela lavou, ela encolheu os tais 3cm, ou seja, essa camisa nunca havia sido usada. E aí, como peças femininas costumam ter o ajuste por causa do nosso peito, geralmente tem pences e pregas, essa camisa ficou muito justa no meu peito. Mas assim, não foi super ajustada. Então, apesar dela ficar meio folgadinha aqui no botão, não é uma coisa que me incomoda. Mas é uma coisa que eu fiquei cada vez mais atenta. As outras camisas que eu tenho de viscose, que eu vou mandar também fazer o mesmo ajuste, eu já coloquei pra lavar algumas vezes. Então, elas não vão encolher. Inclusive, uma delas que tem uma estampa que vocês provavelmente já viram aqui no vídeo de looks reais, que é uma camisa rosa de mamão. Ela, eu também pedi pra tirar a manga. Eu achei que ficou perfeita. Ela ficou um pouco mais cavada, mas não aparecia nada. O lance é que depois de usá-la algumas vezes, eu percebi que ela não tava se adequando direito a essa medida do meu busto. Então, eu vou mandar novamente pra fazer uma pence, pra justamente não ficar tão cavado e ajustar perfeitamente na região do busto. Mas o que eu queria mostrar aqui pra vocês é que mandar ajustar uma peça pra ela servir as suas medidas é algo muito positivo. Dificilmente você vai comprar uma peça que vai te servir como uma luva. Então, tendo esse pensamento, você vai com certeza tirar muito mais proveito das peças que você comprar ou das peças que você já tem no seu armário. Antigamente, todas as marcas de roupa tinham uma costureira. Então, você já podia mandar ajustar dentro da loja antes de levar pra casa. Mas, ultimamente, eu não sei se esse serviço ainda é oferecido em todas as lojas. Transformar uma peça para reciclar peças esquecidas no seu armário é uma coisa que eu sempre pensei sobre, sempre quis fazer, mas sempre procrastinei. Duas peças eu fiz isso. Uma delas foi um vestido da Andrea Marques pra C&A, que eu fiquei apaixonada pela estampa, levei pra casa, usei várias vezes. Mas a maior parte das vezes que eu usava essa peça, eu usava como saia. Então, eu embutia a parte de cima do vestido pra dentro, colocava um cinto pra segurar e usava como saia. Então, eu já usei em casamento, aniversário, festa, dia a dia. A maior parte das vezes eu usava como saia. A coisa que mais eu sentia falta era bolsos. E aí, o que eu pensei? Se eu pedir pra ela transformar esse vestido em uma saia, além dela poder usar a sobra de tecido da parte de cima, no cos e nos bolsos, eu ainda vou poder tirar muito mais proveito dessa peça do que quando eu fazia essas gambiarras. A saia ficou incrível, o tecido que sobrou foi o suficiente pra fazer esses acabamentos. Então, assim, eu tenho usado muito mais e isso é algo que me deixou muito feliz. Que eu olho pra peça e ela é exatamente o que eu queria que ela fosse. A outra peça foi um casaco que era da minha mãe e ela botou pra vender num brechó que eu fazia com duas amigas da faculdade. E aí eu lembro que a gente fazia tipo um lookbook, fazia algumas fotos legais usando as roupas do brechó pra poder divulgar. E um dos looks a gente montou comigo usando esse casaco. E eu fiquei muito apegada, eu não quis vender, então eu peguei ele pra mim. Durante anos ele ficou no meu armário e eu quase não usava ele porque ele tinha uma modelagem meio datada. Porque ele é um casaco antigo. Então, ele tinha uma modelagem muito esquisita aqui no acabamento da cava. Fazia um ângulo meio arredondado. E eu sempre pensava, caraca, se fosse um colete eu ia usar muito mais. E eu fiquei com isso na cabeça. E esqueci que essa peça tava no meu armário. Daí um belo dia eu tava fazendo um desafio de looks lá no Instagram mesmo. E eu usei essa peça. Eu me lembrei, gente, era essa peça que eu queria alterar. Já levei pra costureira. E assim como no vestido, eu pedi pra ela aproveitar o tecido da manga pra fazer bolsos. Porque, gente, eu não sei porque que a indústria da moda feminina acha que mulher não precisa de bolso. Tem várias marcas que fazem acabamentos de bolso falso e não colocam a porcaria do bolso lá. Bolso é uma coisa essencial pra mim. Então, ela colocou os bolsos quadradinhos na parte da frente. E assim, eu já usei e me apaixonei completamente. É como se eu reinventasse o meu armário. Então, assim, uma peça que tava esquecida há anos, que eu usava, sei lá, uma vez a cada dois anos, agora tá sendo usada muito, muito mais vezes. Então, eu acho isso muito positivo. É realmente pensar na moda de um jeito mais sustentável. E também, eu que tenho um pouco de problema com compras, é aquilo de parar e pensar aonde eu tô colocando o meu dinheiro, aonde eu tô investindo esse dinheiro. Era até parar de comprar na esperança de achar uma peça ideal. Porque essa peça ideal não existe. A menos que você mesmo mande fazer, essa peça ideal não existe. Sem contar que é esse lance que eu falei de fazer aquela peça que você ama, mas não atende as suas necessidades, finalmente atenderem as suas necessidades. No meu caso, foi isso. Tirar a manga pra eu poder fazer mais uso e me sentir mais fresca. Colocar um bolso numa peça que eu amo, que eu sentia muita falta. É legal você dar uma pesquisada em ajustes e acabamentos. E, principalmente, confiar na costureira que tá te atendendo. Porque ela provavelmente sabe se dá pra fazer ou não dá, qual seria o acabamento ideal, se vai precisar comprar tecido extra, se vai conseguir usar os retalhos do tecido. Isso é muito, muito importante. Eu acho que a grande vantagem de usar as suas peças com mais frequência é exatamente isso. Se você usa aquela peça com mais frequência, ela com certeza valeu o investimento que você fez. Seja um investimento inicial, seja um investimento de conserto, ajuste, enfim. Vale muito, muito a pena. E, assim, eu tô aqui pra passar a palavra da costureira, porque eu acho importantíssimo isso. E, durante a pandemia, eu que tenho esse problema pra fazer compras, fiz compras muito mais conscientes e escolhi ajustar aquelas peças que eu já queria fazer algum tipo de alteração pra atender as minhas reais necessidades. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado e tenha feito você pensar sobre isso e se realmente você precisa ficar comprando brusinha nova toda hora, não é mesmo? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, ativem as notificações. Temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. E também me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é lookbookdamanda e lá no Facebook, segunda, quarta e sexta, a partir do meio dia e meia, vocês conferem os looks reais da minha vida para ficar em casa, bem estilosinha e tudo mais. Tá bom? Então, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!